Música Música Oi gente Fofonx, tudo bem? Então hoje eu vou fazer um especial dia das crianças que vai ser um mais ou menos é um monstinho de balão e você vai precisar de, é muito facinho de fazer e fica bem divertido. Você vai precisar de qualquer balão, o mais resistente, canetas permanentes, farinha, colher. Se você tiver funil, você pode usar, a gente improvisou aqui e uma garrafa, é bom que ela esteja seca, não é o nosso caso, mas tudo bem. Você vai colocar a farinha na garrafa do seu funil, é bom com colher, mas se você quiser só colocar direto, pode colocar. Vou pegar uma clareira aqui, vai ter um clare de derrubo. Ó! É bom? Hum hum, você precisa de um dedo, hein? Não tem um dedo? Então, vamos lá. Você vai precisar de um dedo? Vai precisar de um dedo? É bom, você vai precisar de um dedo? É bom. Vai ficar curtindo a garrafa, né? Vai precisar de um dedo, vai precisar de um dedo de um dedo. Vai precisar de um dedo que você passa no mundo aqui, não tenha problema, é você via a farinha. E vai dar um bote de dinheiro porque você comecei a fazer a garrafa, ele dá uma bote de dinheiro para onde ele fica. Então, depois que você não faça mais Depois que você colocar a farinha na garrafa, você vai pegar um balão, o seu balão de qualquer cor e você vai encher com fogo, vai de novo, assim já está bom. Agora você vai segurar o ar para não sair de dentro e você vai colocar na garrafa. Então gente, eu pedi ajuda, porque é difícil de encaixar, então peço a ajuda de um adulto. Agora a gente vai fazer o que? Agora, com muito cuidado, você vai virar a garrafa, vai virar a garrafa, tá? Com cuidado e vai deixar cair toda no balão. Então, vai dando umas batidinhas na garrafa para ir caindo. Você vai dando umas apertadinhas na garrafa para cair a farinha, porque, ó, a minha caiu toda a farinha. Agora, é uma parte a mais ou menos difícil, que você vai ter que fazer o que? Você vai ter que... Essa parte que ficou presinha no balão, você vai tirar, tá? E tu vai tirar um pouquinho do ar. A farinha está mais ou menos até aqui, ó. Você vai ver um pouco da máscara. Então, você vai... Eu vou tirar um pouquinho do ar. Não tira tudo, tá? Então você vai segurar o balão e vai tirando... Vou tirar um pouquinho do ar e só deixa a farinha dentro do balão. Agora, a gente vai fechar o balão. Vocês viram que fica só a farinha, tá? Então você tira todo o ar, tá? Então você vai prender agora com muito cuidado. Tá a farinha. Ó, fica assim. E agora é a hora de usar a criatividade. Então você pode usar canetas permanentes para fazer. Então você pode fazer cabelinho nele. Pode fazer um rostinho bem bonito. Essa é a hora que você cria. Então eu vou usar uma canetinha preta e uma vermelha. Fica muito fofinho. Fica muito fofinho. Se você não quiser desenhar, pode que já fica muito gostoso de apertar. Não pode apertar muito forte, que pode correr o risco do balão estourar. Mas é muito relaxante de ficar apertando. Agora vamos começar a fazer o desenho. Eu vou fazer dois caracentinhos aqui. Eu vou fazer dois caracentinhos aqui. Eu vou fazer dois caracentinhos aqui. Eu vou fazer três caracentinhos aqui. É bem fácil. É um pouco. Tem umas partes difíceis. Mas fica muito bonitinho. Você pode fazer um pompomzinho. Fazer de cabelo. Você pode fazer o que você quiser. E é um presentinho de dia das crianças. Uma lembrancinha de dia das crianças. E também para fazer um monte de crianças felizes. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem bastante em gostei. Se inscrevam no canal. Um beijos. Tchau.